Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Rio Grandense, que nesta tarde de segunda-feira participou do congresso técnico da Terceirona Gaúcha, que é a terceira divisão do futebol gaúcho e confirmou a presença na competição. O Rio Grandense que desde 2017 não entrava em campo por uma competição oficial em virtude de uma punição que sofreu naquela temporada por abandonar o campeonato lembrando que naquela oportunidade o Rio Grandense se classificou para a segunda fase da competição mas não por falta de recursos, por falta de estádio, decidiu abandonar o campeonato e com a punição o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha Futebol decidiu que o Rio Grandense ficaria afastado dos gramados até 2020. Contudo, nesta tarde, em conversa com o presidente Noveleto da Federação Gaúcha Futebol os dirigentes do Rio Grandense firmaram um acordo para que o clube consiga disputar a competição já neste ano, já em 2019, a Terceirona dando garantias de que vai conseguir entrar em campo e que terá o seu estádio à disposição ou pelo menos um plano B para que consiga ter algum local para mandar suas partidas esse plano B que o Rio Grandense conta seria o estádio do Inter de Santa Maria, o estádio do Presidente Vargas no entanto, o presidente do Inter de Santa Maria ele ainda não confirmou que a baixada vai ser liberada para o Rio Grandense então a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos dessa história o Rio Grandense ficou, conforme o Congresso Técnica que é onde se definem datas, grupos, jogos o Rio Grandense ficou no Grupo A que tem também a Ser Cruz Alta que é outra representante da região aqui no campeonato da Terceira Divisão o Elite de Santo Ângelo também está nesse Grupo A o Gaúcho de Passo Fundo o Nova Prata o Santo Ângelo e o Brasil de Farroupilha no Grupo B estão Guarani de Bagé Real de Capão da Canoa Novo Horizonte de Esteio Santa Cruz Sapo Caense 12 Horas de Porto Alegre é um clube novo aqui, esse 12 Horas e o Rio Grande então são esses 14 clubes aí que momentaneamente estão confirmados aí na Terceirona Gaúcha contudo não está 100% definido que serão esses 14 porque alguns desses clubes eles têm pendências aí com a Federação então a tabela pode sofrer algumas alterações tabela essa que inclusive não foi divulgada não foi anunciada pela Federação em função dessas pendências aí então esses 14 clubes precisam aí definir os seus próximos passos aí liberações de estádio pendências inclusive financeiras com a entidade com a Federação para depois a entidade divulgar esse calendário completo a tendência é que o campeonato comece no dia 17 de março mas os jogos ainda não estão não foram disponibilizados por essa questão aí que eu comentei essas pendências aí desses clubes sobre o Rio Grandense o fato é que o clube precisa ter em mente que não pode mais uma vez repetir os erros do passado principalmente o erro que teve em 2017 de não conseguir fazer um planejamento adequado para a temporada e abandonar o campeonato no meio ficou feio para o Rio Grandense avançar para uma nova fase a equipe estava quase sendo eliminada da competição teve uma campanha de recuperação em 2017 avançou para a fase seguinte e resolveu desistir do campeonato por falta de estádio por falta de recursos não conseguir manter um time competitivo então o Rio Grandense precisa ter em mente que ele tem que fazer um planejamento melhor para 2019 até acredito que seria seria mais viável para o Rio Grandense se organizar antes de confirmar a participação num campeonato mas já que a diretoria decidiu que tem condições que vai conseguir fazer futebol em 2019 o que nos resta é torcer para que o Rio Grandense realmente consiga fazer um bom papel e quem sabe aí é difícil mas quem sabe até sonhar com um acesso para o segundo degrau do futebol gaúcho que é a divisão de acesso em 2020